Oi meus irmãozinhos, tudo bom com vocês? Bom, eu trouxe aqui pra vocês essa make linda e maravilhosa que eu estou eu tenho um espetáculo de balé pra ir agora e eu resolvi gravar essa make que eu fiz, ela é bem simples é bem pra iniciante mesmo, sabe gente, é bem fácil de fazer então, bora lá pro vídeo Bom gente, primeiro eu começo passando o primer em todo o meu rosto Depois eu faço minha sobrancelha seguindo o contorno dela Eu vou usar esse corretivo pra delimitar a sobrancelha eu passo embaixo e em cima e depois eu espalho com esse pincelzinho língua de gato bem pequenininho Depois que eu contorno eu pego a esponjinha e vou dando batidinhas embaixo em cima eu uso um pincel achatado E a minha sobrancelha ficou assim depois eu pego essas fitinhas brancas e colo aqui embaixo do olho pra ficar mais contornadinho Eu aplico um pouco de sombra meio marrom meio laranja não sei que cor vocês podem chamar isso e vou dando batidinhas e espalhando no meu olho até eu me agradar da cor que ficou Depois eu pego um pincel chanfrado e uma sombra roxa e passo embaixo do olho e em cima como se eu estivesse delineando E ficou assim Depois eu pego esse glitter que ele é meio cristal molho um pouquinho o pincel na água e passo na pálpebra Depois eu pego um pincelzinho fininho e vou aplicando o glitter de pouquinho porque eu não quero deixar muito brilhante dessa vez Depois eu pego esse corretivo da Ruby Rose e vou espalhando as partes que eu quero iluminar Depois eu pego esse outro corretivo que é de uma palheta minha que eu não recomendo porque eu fiz caquinha Vocês vão ver Música 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 Olha como tá ficando isso. Misericórdia. Depois a gente pega essa nossa base da Ruby Rose, maravilhosa, tudo de bom. E espalha no rosto inteiro pra ver se dá uma amenizada nessa coisa que a gente fez no rosto, né? Eu pego a minha esponjinha de silicone e vou dando batidinhas pra espalhar bem a base. E depois eu finalizo com um pincelzinho meu, que é de peixinho. Muito bom, muito, muito bom. Música Depois da base aplicada, eu faço meu contorno. Música Dica do vídeo! No último vídeo eu dei a dica de usar amido de milho pra fazer esse pozinho branco, que eu não lembro o nome. E nesse vídeo eu trouxe a dica de usar farinha que dá o mesmo resultado que o pozinho branco. Depois é só tirar. Música Coloquei os cílios puxos e só não gravei porque eu acho que é uma coisinha chata de ficar olhando. Depois eu passei a máscara de cílios. Eu tirei a farinha do rosto e ficou com a pele muito macia. Música Apliquei máscara nos cílios inferiores e pronto. Música Eu usei esse batom que ele é marrom, lindo, lindo, lindo. Eu amo esse batom. E eu acho que combinou super com a maquiagem, porque eu fiz um olho meio básico e aí o batom deu um tchan. Música Depois eu passei blush pra finalizar a make. Ficou assim, gente. Eu vou secar meu cabelo e depois eu volto pra falar com vocês. Música Sequei meu cabelo, gente. Fiz uma chapinha também. Coloquei esses brincos e eu vou mostrar pra vocês o meu look agora, ok? Música Coloquei esse vestido longo, bem moça comportada mesmo. E essa sandalinha. E esse vai ser meu look. Música A dream is a wish your heart makes When you're fast asleep And dreaming through your eyes Your friends will be so clear Have faith in your dreams And someday Your brain will come slightly through No matter how your heart is breathing If you keep on feeling The dream that you wish Will come true Então, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal. Comenta o que você achou. Compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. Música Música